Direito Penal, concurso de pessoas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thiago Pacheco, professor de Direito Penal aqui na Prova Concursos e delegado de Polícia em Minas Gerais. Hoje um tema de suma importância para a nossa aula, a gente vai falar sobre concurso de pessoas, um tema muito, muito, muito cobrado em concursos. Não é um tema difícil, é um tema tranquilo, mas eu quero, né, eu solicito de você especial atenção em determinados pontos que eu vou colocar aqui durante a aula para que você tenha o perfeito entendimento sobre a matéria. Combinado? Bom, então vamos lá. Concurso de pessoas é o tema da nossa aula, tá? Em regra, os crimes tipificados no ordenamento jurídico brasileiro são de concurso eventual, monossubjetivos, podendo ser executados por uma ou por várias pessoas. Então, o que eu quis dizer aqui, ó, os crimes tipificados no nosso Código Penal e nas legislações penais de modo geral, ocorrem, né, o concurso ocorre de forma eventual. Por quê? Porque são crimes que podem ser cometidos por uma pessoa ou eventualmente também por duas, três, quatro, cinco pessoas, etc. Tá joia? O crime de roubo é cometido por uma pessoa, né? Mas ele pode ser cometido por duas, três, quatro? Pode, assim como o crime de furto. Ele é cometido por uma pessoa, mas eventualmente pode ser cometido por duas, três, quatro, etc. Tá joia? Bom, todavia, excepcionalmente, ocorre o concurso necessário. Eventualmente, né? Aliás, excepcionalmente, desculpa, excepcionalmente. Aí é o caso dos crimes plurissubjetivos, tá? Figurando como elementar do tipo, a pluralidade de agentes, tá? Nos crimes plurissubjetivos, eu preciso necessariamente de dois ou mais agentes. São crimes praticados por pelo menos, né? São condutas que precisam ser praticadas por pelo menos duas ou mais pessoas, tá? Isso não ocorre de forma eventual. Ocorre de forma corriqueira, tá joia? E necessária, né? Olha só. Concurso necessário de condutas paralelas. Várias condutas auxiliam-se mutualmente, ó. Auxiliam-se mutualmente. É o caso do artigo 288 do Código Penal, né? Associação criminosa, né? Antiga formação de quadrilhas, tá? Formação de quadrilha. Concurso necessário de condutas contrapostas. As condutas são praticadas umas contra as outras, né? Artigo 137 do Código Penal. É o crime de rixa. No crime de rixa, várias pessoas estão, né, brigando e provocando lesões umas contra as outras, né? Esse é o concurso necessário de condutas contrapostas, tá? E a gente tem também o concurso necessário de condutas convergentes. As condutas se encontram, né? E desse modo nasce o crime. É o caso, por exemplo, do crime de bigamia. É o caso do crime de bigamia. Necessariamente você precisa ter duas pessoas para que esse crime possa ser praticado, né? Pelo menos duas pessoas, tá joia? Então vamos lá. Dando continuidade. Entende-se por concurso de pessoas a reunião de vários agentes concorrendo de forma relevante para a realização do mesmo evento. Agindo todos com identidade de propósitos. Isso aqui é importante. Identidade de propósitos, tá joia? O que é que é identidade de propósito? É isso aqui, ó. Identidade de propósito é isso aqui, ó. É o liame subjetivo entre os agentes, né? O nexo psicológico. Então vamos lá. Quais são os requisitos para o concurso de pessoas? Para que se caracterize o concurso de pessoas é indispensável a presença desses quatro requisitos, tá? Pluralidade de agentes e de condutas, por óbvio, né, gente? O concurso de pessoas presume o quê? Pelo menos duas pessoas, né? Relevância causal das condutas. Você precisa ter um nexo de causalidade entre o quê? Entre as condutas praticadas por um e por outro e por um terceiro, um quarto e assim sucessivamente, tá? É preciso ter liame subjetivo entre os agentes. Aquele nexo psicológico. O nexo psicológico é aquela identidade de propósitos, né? Então, né, ambas as pessoas, sejam duas, sejam três, sejam quatro, sejam dez, né, precisam ter essa identidade de propósito, essa necessidade de convergência de condutas, de que ambos estão pensando a mesma coisa, tá joia? E por fim, né, deixa eu pontuar aqui, por fim, identidade de infração, né? Ambos estão cometendo a mesma infração, tá joia? E olha só, não constituem concurso de pessoas, não constituem concurso de pessoas. São hipóteses em que não haverá concurso de pessoas, embora a situação possa transparecer concurso de pessoas, tá? Não existe concurso de pessoas. Olha só, no caso de autoria colateral, no caso de autoria colateral, não existe concurso de pessoas, tá? Não constitui concurso de pessoas. Ocorre quando dois agentes, embora convergindo suas condutas para a prática de determinado fato criminoso, não atuam unidos pelo liame subjetivo, tá? Não há liame subjetivo, ou seja, não há a intenção de um agente estar praticando a conduta juntamente com o outro, né? Unindo forças para praticar o crime. Qual que é a consequência disso? O agente responsável pelo fato responde por crime consumado e o outro responde por tentativa. Então, vamos supor, dois agentes querendo matar a mesma vítima, mas sem liame subjetivo. Eu nem sei que o outro também está querendo matar. Minha intenção não é atuar junto com ele. Os dois disparam de forma mais ou menos simultânea ou até simultânea. O que efetivamente matou vai responder por homicídio consumado. O que não conseguiu matar porque o outro já matou antes dele, ele vai responder por homicídio na modalidade tentada, tá joia? Por quê? Porque eles não têm liame subjetivo, eles não estão praticando a conduta efetivamente juntos, tá? Cada um cometeu a conduta por si só, perfeito? Então, olha só. O responsável responde pela conduta consumada e o outro pela tentativa. E o outro pela tentativa. Justamente porque a gente tem ausência de um dos requisitos do concurso de pessoas, que é o liame subjetivo, tá? Na autoria colateral, a gente não tem esse liame subjetivo. Autoria incerta. Aqui também, nós não teremos concurso de pessoas, tá? Não teremos o concurso de pessoas. Não se consegue determinar qual dos comportamentos causou o resultado. A consequência disso é o seguinte, na dúvida os dois respondem por tentativa. Por que na dúvida os dois respondem por tentativa? Por quê? O princípio indúbio pró-réu diz isso. Como o princípio indúbio pró-réu diz isso? Bom, não sabemos quem matou. Vamos supor que as balas, né, no nosso exemplo ali do homicídio, as balas entraram na pessoa de forma simultânea e não há como provar, né, a perícia não foi capaz de determinar quem efetivamente seifou a vida da vítima. Como você não pode provar quem matou uma pessoa, porque dos dois ali, um deles não matou efetivamente, só tentou, não conseguiu porque o outro matou antes. Mas um deles efetivamente não matou. Você não pode condenar esse que tentou por homicídio consumado, tá? Então, qual que é a lógica disso? Você não sabe qual que matou e qual que tentou matar. Você não sabe. Então, os dois vão ter que responder por tentativa, tá joia? Os dois vão responder por tentativa e isso não constitui o concurso de crimes, tá? Exatamente por isso aqui também, ó. Não existe um liame subjetivo. Não existe um liame subjetivo nesta ação. Pergunta. Todos os concorrentes do evento criminoso responderão pela mesma infração penal? Será que todos aqueles que cometem o crime, né, agindo com liame subjetivo, eles vão responder pela mesma conduta? A gente tem algumas teorias que vão discorrer sobre isso, tá? Então, vamos ver. É fácil, não é difícil não. É só concentrar aqui. Olha só. Teoria monista, também chamada de unitária ou igualitária, tá? Mesmo que o fato criminoso tenha sido praticado por vários agentes, todos respondem pela mesma infração penal. Por isso que o nome da teoria é o quê? Monista. Monista de mono. Mono é um, tá? E por isso também chamada de igualitária, aliás, unitária ou igualitária. Porque todos respondem pela mesma infração penal. Essa teoria, ela não estabelece distinções entre os personagens e a gravidade do ato praticado por cada um. Todos eles vão responder pela mesma conduta, tá? E qual que é a crítica à teoria monista? Ela dificulta o estabelecimento material da equivalência das condições, ignorando também as próprias exceções previstas em lei, que estabelecem penas maiores ou menores de acordo com a função efetivamente desempenhada por cada um dos agentes. Então, fica a crítica aí à teoria monista, tá? Teoria pluralista. Pluralista de plural, de várias, né? A cada um dos agentes se atribui conduta, elemento psicológico e resultados específicos. Haverá tantos crimes autônomos para quantos forem os agentes. Então, aqui a gente tem o quê? Pluralidade de crimes, tá? Haverá tantos crimes autônomos para quantos forem os agentes, tá? Pluralidade de crimes. Cada um responde por seu crime de forma autônoma. E, por óbvio, essa teoria sofre crítica, né? Por parte da doutrina. Quais são as críticas? A principal, o papel de cada um dos agentes não é autônomo. O elemento subjetivo não é destacado do todo. E o resultado também não será fracionado. Então, qual que é a crítica, gente? Qual que é a crítica? O liame subjetivo, tá? Havendo o liame subjetivo, as condutas são convergentes para a prática da mesma ação. E essa teoria simplesmente despreza o elemento subjetivo, também chamado de liame subjetivo, tá? Vamos lá, terceira teoria. Teoria dualista. Dualista de quê? De dois. Separa os autores que praticam o núcleo do tipo dos partícipes, que auxiliam de qualquer forma. Ou seja, existe um crime para os autores e outros para os partícipes. Por isso que a teoria é chamada de dualista. Um crime para os autores e outro crime para os partícipes. Mas, como sempre, a gente tem críticas, né? Muitas vezes, a atuação do executor é menos relevante do que a desempenhada pelo partícipe. Como ocorre, por exemplo, no homicídio praticado por mandato, tá? No caso do homicídio praticado por mandato, quem mandou, né? O mandatário da conduta, em tese, está praticando uma conduta menos grave do que aquela própria pessoa que matou, tá? A própria pessoa que matou. Ele, de fato, pratica uma conduta porque ele foi mandatário, tá joia? Então, fica a crítica aí à teoria dualista, tá joia? Fica a crítica à teoria dualista. Porque não faria o menor sentido aqui, ó, no nosso exemplo, o executor, né? Que tem uma conduta em tese menos relevante, teoricamente, teoricamente menos relevante, do que aquela desempenhada pelo partícipe, tá joia? Então, é isso, gente. São as teorias, né? São as teorias e as suas críticas. E vamos seguindo aqui que a gente vai ver, na prática, o quanto essas teorias serão importantes para o entendimento aqui do nosso conteúdo, tá? A gente vai ver agora as situações que essas teorias vão entrando efetivamente. Olha só. O Código Penal adotou como regra a teoria monista, tá? Essa é o quê? É a regra. E o que o Código Penal estabelece? Ele estabelece o seguinte. Haverá apenas um crime. E a responsabilidade de todos os agentes que concorrem para a sua prática. Isso é exatamente o conteúdo do artigo 29 do Código Penal. Olha a redação dele. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas. Na medida de sua culpabilidade, na medida de sua culpabilidade, tá? Quem concorre para o crime, quem concorre para o crime, incide nas penas, né? Ou seja, todos incidirão nas mesmas penas. Todos. Contudo, cada um responderá na medida da sua culpabilidade. Vamos destrinchar isso aqui. Primeira observação aqui. Permite-se a punição diferenciada do autor e do partícipe. Isso é um fato. Porque como cada um vai responder de acordo com a sua culpabilidade, né? Na medida de sua culpabilidade, autor e partícipe sofrerão punições diferenciadas. O fato de estarem praticando o mesmo crime não vai influenciar também no fato de eles terem, necessariamente, né? Sofrerem a mesma pena, perfeito? Até porque a autoria é mais grave que a participação, tá joia? Segunda observação. A teoria pluralista é aplicada por exceção. A teoria pluralista também é aplicada, porque o código adotou como regra a teoria monista. Mas a gente tem exceções. Exemplo de exceções. Aborto provocado por terceiros com o consentimento da gestante, tá? O aborto provocado por terceiros com o consentimento da gestante. Quem provoca o aborto e a própria gestante que consentiu, cada um vai responder de acordo com a sua conduta. Cada um praticou um crime. Embora houvesse ali liame subjetivo para a prática, né? Convergência de condutas e etc. Cada um agiu na medida da sua capacidade para poder praticar o crime. Mas cada um vai responder pelo seu crime. Essa é uma exceção pluralista à teoria monista, perfeito? Cada um responde por sua conduta. Da mesma forma, ocorre nos crimes de corrupção passiva e corrupção ativa, tá? Corrupção passiva e corrupção ativa. O funcionário público e o particular, cada um vai responder de acordo com a sua conduta, tá? As condutas são convergentes, tem liame, né? Mas cada um vai responder de acordo com a sua conduta no seu crime, tá? Mas são exceções, que fique claro, tá? Participação de menor importância. Isso aqui é importante. Parágrafo 1º deste artigo 129. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1 sexto a 1 terço, tá? Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1 sexto a 1 terço. Isso, observação, gente. A gente vai aplicar somente para a participação, tá? Só para a participação. Para a autoria, não. Só para a participação. E a cooperação dolosamente distinta, né? Que é a participação em crime menos grave. Olha o parágrafo 2º do mesmo artigo 29. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, né? E essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então vamos desfinchar aqui para entender. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, suponhamos em uma situação no qual duas pessoas se comprometem, né? Com o liame subjetivo, a furtarem uma residência, tá? Eles vão furtar uma residência. Artigo 155 do Código Penal, parágrafo 4º, inciso 4º, né? No caso do concurso de pessoas. Então vamos lá. Os sujeitos conversaram entre si e chegaram à conclusão que eles vão cometer um crime de furto. E aí eles entram na casa, eles entram na casa e um vai para um lado, o outro vai para o outro, eles estão achando que a casa está vazia. Mas num determinado momento o sujeito A se depara com uma pessoa. Ele saca uma arma de fogo, ele saca uma arma de fogo e ceifa a vida da pessoa, tá? E ceifa a vida da pessoa, perfeito? Bom, então essa conduta que a priori era furto, ela se transformou em roubo. E o pior, né? Na modalidade qualificada. De latrocínio, tá? De latrocínio, na modalidade qualificada. Perfeito? Então vamos fazer uma leitura do artigo aqui novamente. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, a gente tem aqui, ó, o A e o B. Isso aqui, ó, foi o A. Quem fez isso aqui foi o A. E o B? O B estava aqui, ó. O B não queria praticar crime de roubo. Ele nem sabia que havia arma. Ele nem sabia. Tá? Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, no caso aqui o B, ser-lhe-á aplicar, ser-lhe-á aplicada a pena deste, tá? A pena do crime de furto. A pena do crime de furto. Porque ele não quis cometer roubo. Ele não quis cometer roubo. Ele nem sabia que o sujeito A estava com uma arma de fogo. Ele nem sabia disso, tá? Ele foi surpreendido. Foi surpreendido com a ação de A. O sujeito B não queria. Então ele vai responder por furto. E o A vai responder por roubo. Tá joia? Na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave, essa pena vai ser aumentada até a metade, tá? Agora, na hipótese em que era previsível que isso pudesse acontecer, era previsível que A estivesse com uma arma, vamos supor porque B sabe que A sempre anda armado, né? Embora não tenha visto ali naquela situação a arma, ele sabe que ele anda armado, ele sabe que ele não faz pouco caso pra dar um tiro numa pessoa, porque é um sujeito esquentado, né? Porque ele gosta de cometer o crime de forma completa. Enfim, a situação concreta que vai dizer isso. É a situação concreta que vai dizer. Nesse tipo de situação em que era previsível, né? Que o A, o B, aliás, podia prever que A poderia cometer um crime mais grave, essa pena de A ainda vai ser a de furto. Ela vai ser a de furto ainda que é menor, mas ela será aumentada até a metade, né? Na hipótese dessa previsão de um resultado mais grave. Perfeito? Parece difícil, mas não é, né? É só dar uma raciocinada que o negócio fica fácil. Bom, é possível o concurso de pessoas em crimes omissivos? Pra doutrina majoritária, é possível sim. Autoria e participação em crimes omissivos próprios, tá? Por exemplo, omissão de socorro. O A instiga B a não socorrer. Então, a gente teve o quê? Uma participação, tá? Por quê? Porque a doutrina majoritária entende, ó, a doutrina majoritária entende que é possível esse concurso pra autoria e participação, tá? Agora, no caso de abandono de incapaz aqui, ó, o casal A e B deixam o filho em uma mata. Abandonaram o incapaz. Ambos foram autores, tá? Ambos foram autores. Por que o A aqui é partícipe, gente? Porque ele instigou, tá? Essa conduta aqui não está ligada ao núcleo do tipo, tá? Ele instigou o B a não socorrer. B é o autor. A é o partícipe. Tá joia? E a gente teve concurso de pessoas aí. E no caso aqui do exemplo 2, ambos são autores. Ambos os pais deixaram o filho abandonado em uma mata, tá? Ambos cometeram ali o crime de abandono de incapaz. Para a doutrina majoritária, é possível a participação em crime omissível impróprio, tá? Desde que o omitente tenha o dever jurídico de evitar o resultado. Então, aqui a gente já está falando de crimes omissivos impróprios, tá? No caso do crime omissivo impróprio, é possível sim a participação, né? Desde que o omitente tenha o dever jurídico de evitar o resultado. E por fim, é possível o concurso de pessoas em crimes culposos? A maioria da doutrina admite essa coautoria, tá? Admite a coautoria, mas não a participação, tá? Nos crimes culposos, a maioria da doutrina defende a autoria, mas não a participação. Por exemplo, dois serventes, né? Em uma obra, lançam um saco de cimento e atingem um pedestre que estava passando pela calçada, na rua. Nesse caso, temos aí o quê? Coautoria, né? Ambos os autores foram negligentes, né? Na conduta. Foram negligentes. Vão responder de forma culposa, por negligência, né? E é necessário o quê? Que essas condutas, né? Dos agentes, violem o dever de cuidado objetivo. Que são exatamente os pré-requisitos ali, né? Um dos pré-requisitos do crime culposo, tá joia? E eles precisam estar conectados, né? Por meio do quê? Do liame subjetivo, que a gente tem tanto conversado nesta aula. Ambos precisam agir, né? De forma... De forma... Como eu digo aqui... Sem observar os cuidados objetivos, né? Do jeito que eu escrevi aqui mesmo. Sem observar os cuidados objetivos, agindo com negligência mesmo. Nesse caso, a gente pode ter a coautoria no que tange, né? A própria autoria. Participação, não. Participação nos crimes culposos não existe. Combinado? Participação, não. Perfeito? Bom, pessoal, era isso que eu tinha pra falar sobre concurso de pessoas. Uma matéria importante, tá? É sempre cobrada em concursos públicos. Se ficou alguma dúvida, eu sempre sugiro retornar, né? Retornar ao início da aula e assistir de novo. O material escrito fica, né? Pra vocês aí, na área de membros, dos alunos. É só dar uma olhada também, baixar o material pra completar as suas anotações. E qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês nas redes sociais. E aqui no AprovaConcursos também, tá joia? Um grande abraço, tá joia? E a gente se vê na próxima aula. Até mais! Tchau! 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 Tchau!